Olá, tudo bem com você? Essa noite nós temos que agradecer muito pela oportunidade de estudar um pouquinho mais sobre o Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós temos a lição do capítulo 10, itens 5 e 6. Que Jesus nos ajude nesse conteúdo, nessa história linda que Jesus trouxe para nós, para nossa melhora. O item 5 do Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo 25 e 26, ele traz Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário. Vamos tentar entender um pouquinho mais sobre o que Mateus quer dizer com essas palavras. Primeiro, o que significa reconciliar? Reconciliar significa fazer paz, harmonizar, conciliar. Então, se você está em desavença com alguém, por algum desentendimento, a lição vem dizer reconcilia, né? Volte a ter paz, harmonize, tranquilize, venha conciliar. Quando ele chama de adversário, a gente tem que pensar, nós podemos ter inimigos ou podemos ser adversários. E quem são os nossos adversários? São aqueles com quem nós não concordamos, ou discutimos, ou brigamos, ou estamos magoados. Quem poderia ser dentro do meu lar? Poderia ser meu pai, minha mãe, meu irmão, meu cunhado, ou no trabalho, um amigo, um colega de trabalho, meu superior, ou meu subordinado, ou até mesmo comigo mesmo. Eu posso ser o meu adversário. Quando eu começo a sabotar, quando eu começo a me culpar por aquilo que está acontecendo, eu também me torno um adversário. Caminho. Que caminho é esse que ele está dizendo? A reencarnação, a nossa existência. A cada reencarnação é uma oportunidade da gente refazer os nossos erros, corrigir os nossos erros. Então, nessa caminhada, eu tenho que aproveitar o máximo para poder conciliar com as pessoas. Porque a todo momento, nós estamos vendo essa trajetória tão difícil que nós estamos passando agora, principalmente no Brasil, devido a tantas desavenças, tantas políticas econômicas, na saúde. E muitas das vezes, nós temos dificuldade para aceitar a ideia do outro, o comportamento do outro. Então, nós vamos contraindo mágoas, nós vamos contraindo ofensas, discórdias. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque cada reencarnação, ela é única. E a gente precisa aproveitar ao máximo. E o juiz? Quem é esse juiz? É a nossa consciência. É a lei de Deus que está escrita a nossa consciência. Isso está no livro dos Espíritos, na pergunta 621. Então, quem é que vai nos condenar? Quem é que vai ficar nos cobrando? A nossa própria consciência. Quando nós fazemos algo que nós sabemos que não está certo, colocar a cabeça no travesseiro é muito complicado, é muito difícil. Porque nós não temos paz. Nós ficamos pensando o tempo todo naquilo que nós fizemos, ou deixamos de fazer. Então, a nossa consciência que vai nos julgar. E o ministro da Justiça? A culpa. A culpa, ela vai passar o tempo todo nos atormentando, nos mostrando que nós precisamos corrigi-la. É um erro, é adquirir consciência daquilo que eu fiz errado. Ou, se eu ainda não tenho consciência daquilo que eu fiz errado, ela vai ficar me atrapalhando, me perturbando, dificultando para que eu possa seguir em frente. E a prisão? A prisão é o nosso corpo físico. Se eu não conseguir, nessa encarnação, pagar todas as minhas dívidas, tudo aquilo que eu precisava corrigir, melhorar, não conseguir, vou ter que voltar N vezes nesse corpo físico. E, dependendo da minha situação, quanto mais ela for se agravando, esse corpo físico, ele pode ser modificado. Eu posso ter limitações. Então, é muito importante eu aproveitar esse corpo que eu tenho hoje, porque ele vai me permitir aprender, desenvolver, melhorar, crescer. Caso contrário, eu posso vir em outra encarnação com limitações, com problemas físicos. Então, eu tenho que aproveitar ao máximo esse corpo a quem destina a melhora, ao crescimento, à evolução. Então, pagar o quê? Os meus erros, as minhas falhas, as minhas dívidas, encarnações passadas, eu fiquei devendo, eu não cumpri, eu não cresci, eu não melhorei. Porque em cada reencarnação, a gente tem um compromisso, uma responsabilidade. E, muitas das vezes, nós não conseguimos saudá-la. E, às vezes, ainda contraímos mais dívidas. Então, quantas vezes forem necessárias, a gente vai ter que voltar. Por isso que ele pede que, quanto antes reconciliar, quanto antes harmonizar, melhor. Então, falar do perdão, da reconciliação, a primeira coisa que a gente precisa pensar. É fácil a gente identificar o erro do outro. Mas, quando se trata do nosso erro, nós temos dificuldade para analisar, para pensar e até mesmo para poder modificar. Porque é mais fácil a gente dizer, ah, eu errei, porque ele me induziu ao erro. Ah, porque ele fez isso e eu estava apenas me defendendo. Então, a gente tem dificuldade de se aceitar. Porque, a partir do momento que eu percebo que eu também tive a minha parcela de culpa, que eu também contribuí para que desse errado, eu começo a analisar. Eu também tenho que me perdoar. É o auto-perdão. Então, o primeiro passo é reconhecer o erro. É perceber que nós somos ainda imperfeitos. E que nós precisamos, cada vez mais, evoluir, melhorar. E nós estamos aqui justamente para isso. E eu só vou conseguir me perdoar a partir do momento que eu auto-me conhecer. Eu preciso saber quais são os meus limites. Até que ponto eu já consigo me perdoar para poder perdoar os outros. É importante também eu começar, se eu não tenho condições de me perdoar, eu ir me desculpando. Eu ir relevando as minhas falhas, as minhas imperfeições. Até o momento em que eu tenho conhecimento e o amadurecimento suficiente para entender que eu posso me perdoar. E perdoar não significa ser conivente com o erro. Perdoar significa querer fazer o diferente. Esquecer, né? Deixar de lado aquela mágoa, aquela raiva, aquele ódio. Ah, eu tenho raiva toda vez que eu lembro que eu podia ter feito melhor e não fiz. Então, a partir do momento que eu penso naquilo que eu fiz, que eu fiz de errado, mas eu aceito aquilo como um aprendizado para que eu não erre mais, para que eu não peque mais, para que eu não faça nada de nem ruim para mim e nem para o meu próximo, eu já estou começando a me auto-perdoar. Por isso que é importante a reforma íntima. Começar de pouco em pouco, reconhecer quem eu sou, do que eu sou capaz, do que eu posso melhorar, do que eu já consegui melhorar. Então, o autoconhecimento vai nos ajudar no auto-perdão. Reconhecer, saber relevar as nossas imperfeições e querer aperfeiçoar e melhorar. Perdoar é a decisão moral de remover o ódio abrigado em nosso próprio coração. A partir do momento que eu consigo pensar naquela pessoa que me fez o mal, aquela pessoa que me ofendeu, mas eu não sinto raiva, eu não sinto mágoa, aí eu consigo perdoar. Aí sim é o perdão. Agora é fácil? Jesus já havia nos prevenido. Que não é uma atividade, não é uma tarefa fácil. É algo que a gente vai construindo, vai progredindo, até chegar nesse ponto. Mas se eu tenho dificuldade para olhar para o meu irmão e não sentir raiva e não sentir mágoa, qual o melhor caminho? A oração. Então, orar por ele, pedir por ele, querer o bem dele. Esse já é um passo gigantesco que nós podemos dar. perdoar. Por que então que a gente tem tanta dificuldade para perdoar? Mesmo sabendo que o perdão, ele é necessário. É ele que vai fazer com que nós possamos dar um passo maior, subir um degrauzinho. Se nós sabemos disso, se nós já temos a maturidade, se nós já temos o conhecimento, nós sabemos da necessidade. Por que a gente tem tanta dificuldade? Primeiro que nós somos imperfeitos. Nós ainda somos extremamente orgulhosos, egoístas. A gente sempre quer colocar a culpa no outro. O nosso orgulho fala mais alto. A gente não quer. Ah, eu vou perdoar por quê? Se ele está sempre fazendo isso comigo, eu vou deixar para lá? Não tem jeito nenhum. Ele tem que aprender. Então, nós somos muito orgulhosos ainda. A gente tem dificuldade para poder aceitar. É muito difícil você chegar em uma pessoa, mesmo sabendo que ela é errada, e pedir desculpa. Se colocar, inclusive, entre no lugar do outro. Porque aquele que ofende, aquele que agride, aquele que fere, pode ter certeza que ele está passando por um momento difícil. A gente pode classificá-lo até como um doente, porque ele está desequilibrado. Porque se ele se sente bem ofendendo, falando coisas para magoar os outros, então, a gente tem que entender como naquele momento ele está desequilibrado. Se fosse nós no lugar dele, se nós estivéssemos passando pelas coisas pelas quais ele está passando, será que eu não faria a mesma coisa? Será que eu não faria até pior do que ele está fazendo? Então, é muito importante eu me colocar no lugar do outro. É muito fácil quando eu vejo na televisão um pai, né, revoltado porque a filha foi, ela foi morta, né, eu quero mais a justiça que aquele criminoso seja, tomara que vá para a forca. É muito fácil a gente querer condenar o outro. Mas e se eu fosse a mãe daquele que agrediu, que matou? Como é que ficaria nessa situação? Como é que ela estaria se sentindo? Então, é muito importante a gente se colocar no lugar do outro e saber qual é a sensação, qual é o sentimento que o outro está sentindo naquele momento para poder estar provocando tudo isso, essa dificuldade que ele tem de poder perdoar. Claro que quando acontece com a gente, se é com um filho meu, se é com meu pai, é claro que a dor é muito maior. É muito difícil me colocar, é um exercício difícil de colocar no lugar do outro. Mas é necessário. E eu preciso abrir mão desse orgulho, né, deixar de ser egoísta, achar que eu sou a grande vítima, eu sou a grande prejudicada e me colocar no lugar do outro. Se fosse eu ofensora, como é que seria? Como é que seria a reação do outro? Então, vê os dois lados. E nós associamos o perdão à fraqueza. Infelizmente, a nossa sociedade é além do mais forte, é aquele que vence, mesmo que passe o outro para trás, o importante é você ser o vitorioso, é você ser o melhor. Então, quando a gente tem essa possibilidade de perdoar, de desculpar, de relevar, nós somos criticados. Como assim? Só te faz o mal e você ainda é capaz de perdoar? Como se aquilo fosse uma fraqueza, mas muito pelo contrário. Só os grandes, só os evoluídos conseguem ter essa força de, apesar de tudo, conseguir perdoar. Não sentir mágoa, não sentir ferido por aquilo, porque ele é maior, ele é mais alto do que aquele que fere. Então, nós vamos juntando uma bagagem que vai dificultando a nossa viagem, porque nós estamos aqui apenas a passeio, conhecendo, passeio no sentido de conhecer o que existe aqui, o que eu posso fazer, minha trajetória. Não no sentido de lazer, mas no sentido de estadia, para poder desenvolver o meu lado, desenvolver o meu espírito. E quanto mais eu me desprender da culpa, do rancor, do orgulho, do egoísmo, melhor. eu vou ficar mais suave nessa viagem. Então, quando eu tiver que voltar para o plano espiritual, a minha bagagem vai estar leve, porque nada disso eu vou levar coisas negativas, coisas ruins, só experiências boas, sentimentos bons. Então, nós precisamos lembrar, é isso que o Evangelho está nos mostrando. O perdão é a caridade a ser cultivada, é a semente que eu tenho que levar por todos os lugares por onde passar. Independente do momento, independente da situação, independente das pessoas com quem nós estivermos convivendo, o perdão é a semente que deve ser espalhada. a mudança de um único hábito pode transformar toda uma vida. Eu coloquei até a figura de uma menininha aqui para me não esquecer de uma história que eu vi num site chamado cura da alma do corpo do sofrimento das energias do sofrimento. E nessa história que o Dalton conta, que é uma história real, não vou contar em todos os detalhes, vou contar mais por alto, só para a gente ter uma noção da questão do perdão. Essa menina ela é criada numa família em que os pais vivem brigando discutindo a mãe muitas das vezes submissa e a filha começa a testar o pai de todas as formas, começa a enfrentá-la. Ao percebê-la, ao perceber que o pai maltrata demais a mãe, ela começa a odiar o pai, a trazer um sentimento horrível que ela não consegue mais conviver com o pai. vai crescendo e à medida que ela vai crescendo ela vai percebendo que essa raiva, esse ódio vai se transformando cada vez maior dentro do coração dela. Até chegar o momento em que ela não estava mais suportando. Todas as vezes que o pai chegava do trabalho, ele humilhava a mãe, criticava, ele brigava, ele xingava, ele jogava a roupa pela sala, não se importava com as pessoas que ali estavam, falava alto demais, brigava muito e ela já não estava mais suportando essa situação. Até que um dia ele chegou muito irritado, gritando, brigando, falando, até colocando ela de castigo, ela foi para o quarto. Ela começou a chorar em desespero e começou a pedir para que Deus aliviasse esse sofrimento dela, que ela não estava mais suportando, que ela não sabia mais o que fazer. A única coisa que ela queria é que tivesse paz na casa dela, que ela pudesse viver e ter uma vida mais tranquila, porque ela não estava suportando só brigas, discussões, e aquele ódio que ela estava cultivando pelo pai dela já estava a ponto de fazer uma besteira. E nesse momento que ela chorou, que ela orou, que ela pediu muito, ela sentiu uma sensação, uma vibração muito positiva, que a partir daquele momento ela tomou uma atitude. Ela falou que ela não iria mais discutir com o pai dela, não ia enfrentá-lo mais. Então, aquela energia negativa, porque quando o pai chegava, trazia todos os problemas nervoso, chateado, cansado, chegava em casa berrando, discutindo, incomodado com tudo, e ela também, naquela energia negativa, enfrentava o pai, discutia, brigava, xingava, aquela energia se tornava uma energia tão negativa, tão pesada, que se tornava insuportável. e a partir daquele momento ela decidiu que ela não faria mais isso. E aí, ela começa todos os dias, quando dava o horário do pai chegar, ela começava a rezar. Ela cantava, ela lia uma página de uma bíblia, de um outro texto, em que ela achava importante que pudesse trazer paz, e com isso quebrou. Aquele bloqueio que existia naquele ambiente, naquele lar, aquele ódio que era cultivado, de repente, deu vazão, deu lugar a uma energia boa, a uma energia que modificava todo aquele ambiente que eles se encontravam. Quando o pai chegou, ele olhou pra ela, ela não falou nada, ela, tudo bem, pai? Ele não teve coragem, nem de xingar, nem de falar um palavrão, nem ofendê-la, nada. Ela achou estranho, aí sentou, e aí começou a conversar com ele. Aí aquela raiva, aquele ódio que ela tinha dele, começou a dar vazão a um sentimento diferente, a dar uma oportunidade de perceber nele que apesar de todas as dificuldades que ele tinha dentro do lar, ele era um bom pai. garantiu o alimento, nunca faltou nada pra ela nos estudos, roupa, tudo, casa pra morar, pelo menos nessa parte material, eles não tinham dificuldade. Então, pelo menos por isso, ela começou a olhar de uma outra forma, começou a perceber que o dia dele tinha sido cansativo, que muita chateação no trabalho, e aí ela começou com outro tipo de conversa, então a vibração daquele ambiente foi totalmente modificada. A partir daquele momento, ela resolveu perdoar o pai dela pelas coisas que eles haviam feito até aquele momento. Até que um dia o pai adoeceu, e aí eles descobriram que o pai estava passando por vários problemas, ele tinha esquizofrenia, tendência à depressão, e conflitos, vários tipos de conflitos que atrapalhavam, que dificultavam o relacionamento dele com as pessoas da família. E aí, só assim, ela teve condições de entender melhor o que estava acontecendo. Então, uma história muito bonita, aconteceu muito rapidamente, só para a gente mostrar o valor do perdão, como muda o ambiente, principalmente quando é um relacionamento entre pais e filhos, e hoje a gente está vendo muito isso na nossa sociedade, é pai matando filho, é filho matando pai, ou pais que às vezes ficam, sem conversar, porque se separaram, e aí passam anos e anos sem se verem, ou filhos que vão embora, desaparecem, depois de 30 anos se reencontram, então é um tempo, porque nós vimos lá, a reencarnação ela é única, eu não posso perder nenhum momento da minha vida, eu preciso aproveitar, ter uma história que vale a pena a gente refletir um pouquinho sobre ela. Bom, quais as maneiras de perdoar? Então, já sabemos, né? Perdoar 70 vezes 7, ou seja, não há limite para o perdão, tem que ficar contando quantas vezes eu perdoei, porque se realmente eu perdoei, eu não vou nem lembrar quantas vezes eu já perdoei. Então, no Evangelho, no capítulo 10, no próprio item 4, ele traz duas maneiras bem diferentes de perdoar. A primeira, a nobre, a generosa, aquela verdadeira, aquela que eu tenho um sentimento de satisfação em poder perdoar o outro. Então, eu tenho a satisfação de perdoar de coração, não de boca. Você vai falar pela boca, não. É de coração, é de sentimento, é de vibração. Eu desejo bem para aquele que me fez o mal. E há também aquela que impõe condições. te perdoou. Mas, ai, se você, de novo, cometer outro erro. Ou se não, olha, eu vou te perdoar. Mas, presta atenção. O que você fez, quer dizer, humilhe a pessoa primeiro. Então, é importante a gente pensar que tipo de perdão eu já estou aplicando. Qual a minha situação vibracional? Eu já consigo olhar para o outro e não sentir nada de raiva, de remorso, de ódio, de mágoa. Ou ainda fica impondo condição. Ó, te perdoou. Mas, não quero ficar vendo você, não. Eu te perdoou. Mas, assim, cada um fica na sua. Então, quer dizer, eu ainda estou estabelecendo condições. O item 6, ele vai trazer que na prática do perdão, não há somente um efeito moral. Há também um efeito material. Porque, já sabendo que os espíritos não morrem, então, se eu brigo com alguém aqui, se eu discuto, se eu ofendo, se nós ficamos separados por muito tempo e aquela pessoa desencarna, não acabou não. Ah, porque a morte, não, a morte é apenas física. Ele vai continuar do outro lado, tendo o mesmo tipo de sentimento que ele nutria aqui. Se é raiva, se é ódio, se é mágoa, ou às vezes até de vingança. Então, o espírito, muitas das vezes, ele tem muito mais facilidade, muito mais liberdade para atuar no outro, influenciar o outro, porque agora ele não tem mais esse corpo físico que pode, que antes iria atrapalhá-lo, agora ele tem mais facilidade para se movimentar, para poder estar em contato com aquele que ele quer obsedear. então tem que tomar cuidado que o espírito mau espera que o outro esteja preso a seu corpo para poder atormentar, ferir os seus interesses. Aqui entra o caso de obsessão. Então, Raul Teixeira, ele traz, ele classifica em três o grau de obsessão. O primeiro dele é o grau simples, ele é esporádico, sente influência, ele grita, depois pede desculpa, ele volta ao normal, quer dizer algo assim que acontece esporádicamente. Ainda tem, consegue controlar. O segundo caso é o de fascinação. Ele surta frequentemente, é mais demorado, as investidas de entidades são tenebrosas, quer dizer, a influência é muito maior. Ele consegue muito mais interferir na vida daquela pessoa, fazer coisas que ele não seria capaz de fazer, mas devido à influência, ele acaba fazendo e mais tempo naquela influência negativa. E o terceiro caso que é de subjugação, que a pessoa perde completamente a vontade, ele é limitado, ele não tem condições de escolha própria, não tem força moral para combater. então ele se deixa realmente se influenciar de uma forma que muitas das vezes a pessoa até adoece. Ela começa a ter problemas no físico, na matéria, porque essa vontade de querer melhorar, de ter saúde, ele já não tem mais. Ele já se entregou àquela situação. é o caso que muita gente às vezes fica deprimido, às vezes adoece, desenvolve um câncer, devido à própria influência ser tão forte que ele não consegue mais reagir. Bom, depois de tudo isso, então o que fazer? Qual é a solução depois de tanta influência negativa e vendo sobre a questão do perdão? Primeira coisa, buscar, estudar, preparar, evangelizar, porque somente o estudo, a maturidade, o conhecimento vai nos proporcionar energias positivas, a prática do bem. E quanto mais praticamos o bem, quanto mais elevamos o nosso pensamento, quanto mais nós estudamos, mais nos aproximamos dos irmãos bondosos, dos espíritos bem feitores. Aí eu achei até interessante essa charge que eu achei na internet, que mostra aqui, de um lado, dia de cura, olha como é que está lotado o centro, todo mundo quer ser curado. E no outro dia, diz tudo o evangelho, a quantidade de pessoas, e se a gente for reparar a nossa realidade é assim. O trabalho de cura está lotado, todo mundo abre mão de um passeio, de uma viagem, de tudo para poder se curar. Mas quando você fala, vamos estudar o evangelho, vamos estudar uma obra espírita, quantos estão dispostos a deixar muitas coisas de lado para poder se dedicar ao estudo? E é aí, é nesse momento que nós precisamos nos garantir. Porque só o conhecimento é capaz de nos libertar. só o conhecimento é capaz de nos fazer perdoar. Então, o estudo ele é relevante, ele é importante. A doutrina, a evangelização, porque se eu quero fazer a reforma íntima, eu tenho que começar por aí. É pelo estudo, é pela dedicação. Buscar elevação do pensamento e dos sentimentos. Nós já aprendemos isso. se nós ficamos pensando que tudo vai dar errado, que eu faço não é certo, eu vou buscar essa energia para mim. Claro que não vai dar certo, mas a partir do momento que a minha vibração é de alegria, é de sucesso, é de paz, eu vou conseguir. Então, se eu vou numa entrevista de emprego, eu já vou pensando, eu tenho certeza que ele vai fazer as perguntas e vou saber responder direitinho. Eu tenho certeza que quando eu responder, ele vai perceber na minha fala o meu interesse pelo emprego e não ficar acho que não vai dar certo, acho que eu vou chegar no horário, não vai dar tempo de eu chegar. Então, eu tenho que mudar minha sintonia. Eu preciso vibrar positivamente, porque assim eu vou estar atraindo também pensamentos bons. Consolidar bons propósitos, serviço ao bem. como consolidar? Nós vimos lá a evangelização, isso tudo é importante, mas a prática do bem também é importante. Eu preciso descobrir o que eu posso fazer para auxiliar o outro, seja na minha profissão, seja no centro espírita, seja particularmente, eu desenvolvo um grupo, vou oferecer cachorro quente, vou confeccionar roupinhas de criança para crianças carentes, vou fazer palestra, o que eu posso fazer. Eu preciso pegar o meu tempo e esse tempo tem que ser útil para levar o amor, a caridade para alguém. Então, eu preciso me ocupar disso. Aprender a viver e a conviver espiritualmente. Se nós já aprendemos que nós somos influenciados o tempo todo, nós precisamos ser vigilantes, precisamos orar e vigiar e ao tempo todo usar do valor do amor e do perdão. Nós convivemos com todo tipo de pessoas, pessoas boas, pessoas negativas, pessoas que adoram passar o outro para trás, pessoa que só quer ver os outros se darem mal. Então, eu preciso aprender a conviver com essas energias e eu preciso também criar uma cerca elétrica em volta de mim e com a melhor forma, a oração, os bons pensamentos. Eles vão criar essa cerca elétrica. Não sabemos se o nosso adversário está disposto à reconciliação, mas podemos garantir a nossa boa vontade e esquecer os males. Então, muitas das vezes, aquele que me ofendeu, ele que deveria me pedir perdão, mas eu vou até ele e peço perdão. tem problema, se ele não está pronto para receber esse perdão, eu fiz a minha parte. Esse é o importante, eu fazer a minha parte. Eu não posso esquecer que nossos piores inimigos ou adversários estão dentro de nós e não fora. Então, eu não tenho que me preocupar com o outro, se ele vai aceitar, se ele vai fazer, se ele vai melhorar. Eu que tenho que começar dentro de mim, começar a me perdoar, me corrigir, melhorar. e servir de exemplo. Então, apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência é principalmente para aqueles que não se perpetuam na existência futura. Então, por que eu preciso aprender a perdoar agora? Por que eu preciso fazer nessa reencarnação? Porque se eu não fizer nessa, ela vai continuar em outras. Se ela tem um peso agora e ela continuar em outra, ela vai vir muito mais pesada, muito mais difícil. Então, eu preciso aproveitar esse momento agora. E quando a gente fala de perdão, a gente não quer dizer que eu tenho que compactuar com aquilo que eu não concordo, com aquilo que está errado. Não é isso. Perdoar é não sentir raiva, é não ter nenhum sentimento ruim em relação àquilo que aconteceu ou com a pessoa com quem você teve esse conflito, esse atrito, essa ofensa. e muitas das vezes o seu exemplo de perdão, quantas vezes forem necessárias, vai servir de exemplo para aquele irmão que só pensa em ofender, só pensa em agredir, porque vai chegar um momento que essa luzinha vai acender. Poxa vida, eu estou cansada de ofender, de agredir, e ele está sempre me perdoando, perdoando, perdoando. Só o fato dele começar a pensar sobre isso, já é uma luzinha no final do túnel. Ele já começa a ter aquela sementinha que nós vimos lá do perdão, da melhora, do querer ser diferente. Então, nós também precisamos ajudar que o outro também reconheça em si a importância. Então, só para a gente finalizar, o que é reconciliar? Reconciliar é voltar a ter paz com alguém, é ajustar-se com alguém, é começar sem acusação, sem cobranças. Vamos começar do Zé, daqui para frente a gente começa a fazer tudo diferente do que nós fizemos, sem cobrança e sem acusação também. Então, é caminhar lado a lado. Se hoje eu errei, ele me perdoou, mãe, eu perdoo ele também, eu me ajudo, se ele não está no bom dia, está mal humorado, vamos ajudar, se eu sei que essa conversa vai trazer um desequilíbrio, então evito aquele tipo de conversa, passo para outra. Então, vamos pagar o mal com o bem. Desejar reconciliação, não deixa para amanhã. Se eu estou brigado com alguém, se já tem algum tempo, e eu não quero mais guardar essa mágoa, então vá, procura, busque a reconciliação. se estiver difícil, ore pelo ofensor, essa é a melhor maneira, a gente orar por ele, querer o bem dele, mostrar energias positivas diante dele, porque aí quebra aquele vínculo, aquela coisa negativa, aquela vibração ruim. E Deus, ele sempre nos dá oportunidade. Às vezes você quer pedir perdão, pedir desculpa para alguém, e às vezes você está pensando, como é que eu vou fazer isso? Pode ter certeza, você vai ter oportunidade certinha. Deus sempre nos dá o momento certo para que isso aconteça. A raiva e o ódio, elas perdem a força. O pessoal pode vir com a maior grosseria do mundo, com a maior ofensa do mundo, mas se você não corresponde, se você não revida, perde a força. é como se tivesse uma barreira ali que vem, bate e cai e desfaz. Então, se você ama, se você perdoa, o ódio, a raiva, não tem espaço. E aí tem duas mensagens que eu gostaria para o final. A primeira é de Chico Xavier que diz assim, a mágoa não é motivo para outra mágoa. Uma lágrima não é motivo para outra lágrima. Uma dor não é motivo para outra dor. Só o riso. O amor e o prazer merecem revanche. O resto, mais que perda de tempo, é perda de vida. Então, vamos revidar com muito amor, com muito prazer e com muita alegria. E a outra mensagem de Francisco de Assis que ele diz assim, comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível e de repente você estará fazendo o impossível. Ou seja, se eu não consigo perdoar agora, começa desculpando. Depois, quando você começar a desculpar, começa a rever... Deixa pra lá! Tá? Vamos esquecer. Depois, você já vai estar perdoando. Quando você menos esperar, você já vai conseguir ficar livre desse sentimento da mágoa. Então, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça hoje e sempre. E obrigado pela sua paciência em me ouvir. Tchau! Tchau! Tchau!